A segunda fase da Operação Quebra Caixote resultou na prisão de dois jovens, de 19 e 22 anos, e na apreensão de um menor de 17 anos em Goiânia. Segundo as investigações do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, esses indivíduos estariam associados à torcida organizada Força Jovem, conhecida como Quebra Caixote, que teria agredido e roubado três torcedores do Vila Nova em um bar no setor leste universitário em dezembro do ano passado. Durante a ação policial foi possível identificar que um dos presos faz parte de uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Na residência desse indivíduo, foram apreendidos um simulacro de pistola semi-automática e um revólver. A operação contou com o apoio da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI Goiânia, e também do Ministério Público. Todos os presos na primeira fase da operação tiveram as suas prisões temporárias convertidas em prisões preventivas. Eles podem ser responsabilizados por associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e o uso de arma branca, além de três lesões corporais. Quanto ao menor apreendido, encontra-se internado provisoriamente.